O que fazer quando o cliente diz não? Eu vou te mostrar exatamente como você usa o não como alavanca na tua carreira, de que maneira você consegue entender se de fato é um não ou apenas uma objeção, e outra, como você pode lidar com cada um dos nãos que você toma em vendas, entendendo que, na verdade, você está construindo uma grande poupança, e eu vou te mostrar exatamente como você saca esse dinheiro. Antes da gente destrinchar esse não, comenta aqui embaixo. Se esse vídeo bater 200 comentários, eu vou liberar a minha planilha pessoal de contorno de objeção, que te permite pegar um não e transformar em um contrato assinado, em uma meta batida. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e deixe sua curtida. Primeiro de tudo, o que você tem que entender? Todo grande vendedor toma muitos nãos. Só que existe hoje uma geração que não aceita ser rejeitado, que entra em depressão e que reclama porque tomou um não, o mundo acabou. Não, velho. Tomar um não faz parte do processo de vendas. Toda vez que eu tomo um não, eu entendo que eu estou mais próximo do sim. Se você manda muito bem em vendas, significa que a tua taxa de conversão é de 20%. Ou seja, de todo mundo que você fala, 80% das pessoas vão te falar não. E você tem que entender claramente o que de fato é um não e o que é uma oportunidade com objeções que precisam ser retiradas para se tornar contrato. Eu lembro que as maiores vendas que eu fechei na minha vida, seja como vendedor, seja como gestor, seja como empreendedor, todas elas eu precisei retirar objeções. Existe um estudo de uma empresa americana que mostra que para um cliente comprar qualquer produto ou serviço, na média, ele tem cinco objeções. Só que a maioria dos vendedores desiste na segunda objeção. Agora é o seguinte, o papel do vendedor não é transformar o não tenho interesse em sim, não é transformar não tenho dinheiro em sim, não preciso do seu produto em sim. O papel do vendedor é transformar alguém que diz, não sei se há o momento, não sei se preciso de você e não sei se eu consigo de fato usar o seu produto ou se eu vou ter o resultado que eu estou buscando. O que eu preciso entender? Eu tenho que separar qualificação de objeção. O que acontece? Se na tua frente está alguém que não tem dinheiro para pagar pelo teu produto ou pelo teu serviço, que não tem poder para tomar decisão na contratação do teu produto ou do teu serviço, ou que não tem um problema que você resolve, a gente não está falando de uma objeção, a gente está falando de alguém que não está qualificado. E o que acontece? Você tem que entender que existem duas possibilidades quando você fala com um potencial cliente. Primeiro, ser uma oportunidade que você vai conduzir para vendas. Segundo, ser alguém que seria apenas uma distração. Pensa comigo. Um mês tem na média ali 21, 22 dias úteis. Se 80% das pessoas que eu falo não compram absolutamente nada, qual que é o teu grande desafio? Como é que você ganha mais quatro meses dentro do teu mês? Descartando as pessoas que não vão comprar. Pensa comigo. Se eu multiplicar 80% por 22, vai dar 16,5. Vamos arredondar para 17. O que significa que de 22 dias úteis, você passa 17 falando com pessoas que não vão comprar. Qual que é o teu maior superpoder? Qualificação. É descartar o mais rápido possível quem não tem dinheiro, quem não tem poder e quem não tem problema. Agora, vamos adotar a premissa de que você qualificou muito bem e na tua frente está uma oportunidade qualificada. De qualquer maneira, pode ser que não seja um momento de compra, pode ser que você tenha errado alguma coisa durante o teu atendimento e pode ser que tenha acontecido algo dentro dessa empresa ou dentro desse cliente que não justifique o investimento nesse exato momento. E tudo bem. Muitos clientes que eu fechei, inclusive o meu maior contrato, eu levei quase 12 meses. A primeira vez que eu abordei esse cliente, eu conversei com ele e a Growth Machine ajuda outras empresas a implementar a máquina de vendas, a botar processos que tornam o departamento comercial mais eficiente. Conversando com esse cliente, ele tinha muita segurança. Ele falou, olha, vou contratar 38 SDRs, eu vou treinar eles e a gente vai fazer essa abordagem, a gente vai fazer esse ataque, a gente vai fazer dessa forma. Olha, nesse exemplo, eu falei com o diretor da área, tomava a decisão. Eu falei com uma das maiores empresas de tecnologias brasileiras. Dinheiro não seria o problema. Terceiro item de qualificação, problema. Na percepção dele, ele não tinha um problema. O que eu fiz nesse momento? Eu sabia que não teríamos uma venda ali. Eu simplesmente gerei valor. Eu virei para ele e falei, olha, toma cuidado com isso. Os pontos que eu falei, você não precisa começar com 38 pessoas, você vai conseguir aprender com duas. Essa quantidade de pessoas, você vai ter um desafio de construção de cultura, porque você vai trazer muita gente junta de uma vez e vai ser difícil fazer elas estarem engajadas. Processo de mudança e capacitação, você vai ter uma dificuldade, porque como você está testando e você tem muita gente, você vai ter resistência do tipo, já tentei isso e não funcionou e as pessoas que vão estar olhando para bater meta e veem o processo mudando toda hora, eles vão acabar desengajando. Você vai ter uma perda na equipe, que vai fazer você ter um pouco mais de custo. E outra, você não vai conseguir encontrar SDRs prontos para comprar. Você vai ter que treinar e criar uma formação, principalmente nessa quantidade e na região que você quer contratar. Ele me agradeceu, ele falou, cara, obrigado pelo call, obrigado pelos insights, obrigado pela informação. Doze meses depois, o que eu fiz? E aí vem o segundo ponto, construção de relacionamento. Você pode perder uma venda, mas você não pode perder o relacionamento. Por quê? Eu estou falando com alguém que tem potencial de compra, alguém que tem um cargo relevante, alguém que tem uma necessidade, mas que não está no momento. O que eu vou fazer? Construir relacionamento com essa pessoa. O que eu fazia com o Fernando? Toda vez que eu pegava um artigo relevante sobre construção de time de pré-vendas, sobre expansão, sobre contratação, sobre capacitação, sobre coach de vendas, eu mandava para ele. Falava, olha, estava lendo e lembrei de você. Você não vai gastar uma hora por dia, se você for fazer isso, mandando essa mensagem para cada cliente que você falou no passado. Mas sabe o que você fez? Você se manteve na memória desse cliente. Segundo, você construiu o relacionamento. Terceiro, você mostrou empatia, que você está preocupado com ele. Exatos 11 meses depois dessa reunião, eu fui dar um treinamento em Belo Horizonte. Quando eu cheguei na recepção, tinha uma caixa, que era uma caixa de lembrança de Natal, dessa empresa de tecnologia, né? E estava lá com os desenhos. Eu tirei uma foto e falei, ó, eu sei que a gente ainda vai fazer negócio. Lembrando de você. Quando eu mandei essa foto, o Fernando me respondeu, cara, eu estava para te ligar. Quando que a gente pode falar? Combinamos um almoço, almoçamos juntos, e ele virou para mim e falou o seguinte, Tiago, o que aconteceu comigo ao longo desse ano foi que diversas vezes eu te xinguei. Tudo que você me falou que iria acontecer, aconteceu. E toda vez que aconteceu, eu falava, filho da mãe do Tiago me avisou isso. Então, eu fiquei lembrando de você o ano inteiro. Deixa eu te falar, chegou o momento da gente trabalhar junto. Eu já cheguei no teto do que eu conseguiria fazer, e agora eu preciso da ajuda da Growth Machine. Então, entenda, um não nunca é um não definitivo. Um não é apenas um não agora. Mas se você construir esse relacionamento e for nutrindo esses clientes que você perdeu, ao longo do tempo você vai trazer esses caras de volta. Dentro da operação da Growth Machine, dentro dos clientes que nós acompanhamos, 15% do resultado vem de oportunidades que foram perdidas nos últimos 90 dias. Se você hoje não está construindo esse relacionamento, você está deixando muito dinheiro na mesa. Agora, para você que está em uma equipe de vendas, ou para você que é um líder de vendas, um gestor, é importante que você construa uma base de conhecimento, deixando muito claro por que cada oportunidade foi perdida. Principalmente as oportunidades qualificadas. Aqui tem a construção de um material chamado planilha de contorno de objeções. Quais foram as objeções e os entraves que fizeram com que essa venda não se concretizasse? Depois, traz o time junto para discutir e vê se alguém da equipe já pegou uma objeção como essa e conseguiu superar. O que você está fazendo? Você está criando um conhecimento coletivo, onde algo que um vendedor aplicou não vai ficar isolado nele, e sim que vai ser compartilhado nos demais. Inclusive, se você ainda não começou a construir uma planilha de contorno de objeção, comenta aqui embaixo que você vai ter 200, antes eu vou liberar a minha e outra. Manda esse vídeo para o teu time de vendas para você já preparar eles para entender. Se todos nós colaborarmos e compartilharmos entre nós, vamos conseguir converter mais oportunidades e não vai ter nenhuma objeção que a gente não vai saber superar. Agora, vamos para o não. Toda vez que você tomar um não, para mim, só é um não definitivo em dois cenários. Se a empresa está passando por algum problema de estruturação do tipo, mudamos o diretor da área, fomos adquiridos por um grupo maior, ou alguma outra variável que define que no próximo ciclo não vai ser possível contratar. E o segundo cenário é que ele acabou de contratar um concorrente. Está com um contrato assinado com um concorrente. Nesses dois cenários, a oportunidade foi perdida e você vai levar ali de seis meses a um ano para poder retomar, principalmente porque existe um ciclo mínimo de contrato que dificilmente vai ser quebrado. É claro que os 90 dias de qualquer serviço contratado são os mais críticos, seja serviço, seja software, seja produto. Então você pode colocar um lembrete na tua agenda para daqui a 90 dias mandar uma mensagem e falar e aí, está funcionando? Está dando certo? Será que vale a pena a gente conversar? Nesses dois cenários, eu não insistiria na venda, eu insistiria na construção do relacionamento. Agora, em qualquer outro cenário, o que eu vou fazer? Eu vou mapear a objeção, eu vou entender qual é o obstáculo, eu vou criar estratégias de contorno de objeção e vou usar um método que eu batizei de checkmate, onde eu mapeio as objeções e depois retiro. Até comenta aqui embaixo se você quer descobrir um pouco mais sobre checkmate. Quem sabe eu não gravo um vídeo específico sobre isso. Agora é o seguinte, lembra do estudo que diz que para fechar uma venda são cinco objeções que surgem e a maior parte dos vendedores desistem na segunda. Você está desistindo cedo demais? Você pegou a primeira objeção, você já joga a toalha? A primeira coisa que você tem que entender, quando o cliente diz não para você, primeiro um aspecto psicológico, ele não está falando não para você, ele está falando não para a tua empresa, para o teu produto, para a tua oferta. Então, se recomponha, respira fundo, não leva isso para o lado pessoal, não deixa isso diminuir a tua energia, entenda que faz parte do processo, faz parte do jogo. Tomar gol no futebol faz parte do jogo. Sofrer falta faz parte do jogo. Ter alguma injustiça, o juiz te dar um cartão amarelo faz parte do jogo. A habilidade mais importante que existe em vendas, na minha opinião, além da comunicação e da empatia, é a resiliência. Por quê? Resiliência é a capacidade de você se acostumar a uma pressão externa e depois voltar para o teu estado original. Tomei ou não? Respira fundo, recomponha e se prepara para voltar para o game. É como se você tivesse tomado um soco ou um gol e agora você precisa contra-atacar. Beleza, eu entendi que você acredita que nesse momento não faz sentido a gente trabalhar junto, mas deixa eu entender um pouco mais. Você está tomando essa decisão por qual motivo? Você tem alguma dúvida? Você tem alguma insegurança? Mapeia onde está a insegurança do seu cliente. É o orçamento? É o escopo do produto? É a solução apresentada? Foi alguma gafe que você cometeu ao longo do teu processo consultivo? Foi a proposta que o teu concorrente trouxe uma menor? Tenta entender. Por dois motivos. Motivo número um. Eu posso contornar essa objeção? Cliente achou caro. Tem estratégia de contorno de objeção, inclusive um vídeo aqui no canal que te explica sobre isso. Vou deixar na descrição desse episódio. Quando acabar de assistir isso, pode ir lá assistir. O cliente acha que não vai funcionar no segmento dele. Você precisa trazer um case. O cliente recebeu uma proposta com valor menor de um concorrente. Você precisa contornar a objeção. O concorrente é mais barato. Para cada cenário, você vai precisar executar uma estratégia e um processo distinto. O que você não pode? Desistir. Vendas não é um jogo para pessoas fracas, que desistem rápido e que não estão dispostas a persistir. Lembra, cada cliente é um cliente a menos que você precisa para chegar na tua meta. E não vai jogar a toalha no primeiro soco. Eu separaria cada uma das objeções entre objeções com concorrentes, objeções por confiança ou objeções por orçamento. Trabalha de maneira distinta e se planeja para contornar cada uma dessas objeções. Agora entende o seguinte, quanto mais curto for o seu ciclo de venda, maior é a tua chance de conseguir converter um cliente. Estudos mostram que depois de uma semana de atendimento, o cliente não sabe mais diferenciar você do concorrente. E a chance dele simplificar e tomar a decisão de quem ele compra, baseado em quem ele gostou mais ou quem trouxe a proposta mais barata, vai ser muito grande. Eu gosto de fechar três portas e trabalhar muito a obtenção de compromisso, usando um gatilho mental chamado compromisso e coerência. Onde eu faço, a cada momento que eu interajo com o cliente, ele aumentar o nível de compromisso sobre a decisão que ele vai tomar. Agora é o seguinte, se nada disso der certo, se simplesmente for um grande não e a venda for definitivamente perdida, você tem que entender uma coisa, eu nunca saio perdendo. Ou eu fecho uma venda ou eu aprendo. Tomei um não, olha para o lado positivo. Não significa que você é um fracasso, que você não é um bom vendedor, que não vai dar certo. Significa apenas que você descobriu uma nova forma de como não fazer a venda. Onde foi que eu errei? Eu gosto muito de um vídeo do Kobe Bryant chamado O Preço da Grandeza. O Kobe foi um grande jogador de basquete que entrou para a história da NBA. Ele é muito conhecido porque quando ele era pequeno, ele era um péssimo jogador. Na verdade, na primeira vez que ele foi jogar basquete, ele não marcou nenhuma sexta o verão inteiro. E ele é um exemplo de determinação, resiliência e treinamento contínuo. Era um cara que treinava muito. E aí o repórter pergunta para ele assim, durante a entrevista, Kobe, é verdade que você assiste todos os seus jogos? Ele falou, não, eu não assisto todos os meus jogos. Eu assisto tudo. Eu assisto o aquecimento, eu assisto o intervalo, eu vejo cada lance, eu vou para frente, eu volto, eu boto em câmera lenta, eu assisto cada momento, tentando identificar uma oportunidade para me tornar melhor. O que você tem que entender sobre isso? Tomei um não oportunidade de aprendizado. Você gravou a tua reunião? Grave todas as suas reuniões. Reassista a reunião. Presta atenção na reação do teu cliente. Que momento você perdeu a venda? Que momento ele desengajou? Que momento ele começou a bocejar? Que momento ele parou de prestar atenção no que você falava? Aqui tem uma oportunidade de melhoria. Você nunca perde. Ou você fecha uma venda, ou você aprende. Agora o seguinte, muito importante. Ter estratégias claras de contorno de objeção e mapear as principais objeções e como superar elas. Assim como também entender com quem você está competindo. Fazendo o cliente oculto e mapeando preço, proposta e de que maneira o teu concorrente pode estar tendo alguma vantagem sobre você. Precisa reformular a tua proposta toda vez que isso acontecer. Se você quer líder de vendas, manda esse vídeo para o teu time. Se você ainda não comentou, comenta agora. Lembrando que se bater 200, eu vou liberar a minha planilha de contorno de objeções. E para você que tem dúvidas sobre como retirar a objeção está caro, eu vou deixar dois vídeos aqui que você pode ir lá agora assistir e entender exatamente como eu contorno qualquer objeção. O meu alô também morar a b tylko é chão que você demonstra isso Statistics Amém.